Vou com o senador Alessandro. O que está acontecendo agora nessa discussão sobre o relatório é resultado também de um trabalho de cinco meses em que houve muita divergência, especialmente no G7. O G7 começou muito unido em torno do plano de trabalho que o senhor fez, mas aos poucos alguns foram saindo. O G7 virou um tal de G6 com o Eduardo Braga flutuando ali um pouco com os governistas e algumas votações, algumas discussões. Depois o Tasso Gereissati acabou mais para esse final ele e o Otto Alencar acabaram sendo uma voz dissonante também. Nesse final, especialmente pelo fato do presidente Omar Aziz segurar um pouco os documentos, não dando acesso a todos, fazendo aquela determinação que só quem fosse o autor do requerimento poderia ter acesso ao documento enviado pelo órgão competente. Isso acabou gerando um racha também porque o próprio relator, Renan Calheiros, ficou sem ter acesso a documentos que eram super importantes para a investigação. Por que esse racha que houve e que agora está sendo muito importante para essa consolidação desse relatório foi vaidade, política local? Você tem vários fatores. Uma investigação que é conduzida por tanta gente sempre tem um risco de ter interesses diferentes. Em regra, em Brasília, no Congresso em geral, você tem vários interesses transitando em paralelo. No caso específico da decisão do Omar de restringir os documentos, ele estava seguindo da forma dele uma decisão da ministra Carmen Lúcia. Ele realmente foi constrangido a ter mais cuidado com a divulgação de documentos, mas fez isso de uma forma que para mim foi excessiva. Retardou o trabalho, mas foi corrigido. A gente passou umas três semanas com dificuldade e depois solicitamos e conseguimos ter acesso para levar para a reta final do trabalho. Eu acho natural que as pessoas tentem buscar protagonismo político, acho natural que cada um tente ter um interesse particular no seu Estado, do seu ponto de vista de mais destaque, enfim, mais relevo, contemplado. Isso aí faz parte, acho que dentro do que se espera de uma comissão parlamentar de inquérito. O que ainda não pode é permitir que se sobreponha o interesse público. Os fatos são graves demais para a gente ficar brincando de fazer política paroquial. Eu acho e tenho, assim, bastante convicção de que a gente vai conseguir ultrapassar essa fase. E essas pessoas que você cita, Otto Alencar, Tassi Gereçati, são veteranos da política, colaboram muito no sentido de trazer a coisa para um equilíbrio maior. Entender que a gente está numa reta final, uma semana, duas no máximo, e a gente tem que entregar para a população o resultado que ela espera. E vamos fazer isso.